Você que joga Warzone ou Fortnite, tá cansado de morrer nas partidas? Hora de subir de nível! O segredo dos profissionais, paddles competitivos e modo turbo. Com frete grátis, recebem menos de um dia na sua casa. Visual Controle, links na descrição. Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem. O evento de Halloween tá sendo muito legal e pelos comentários da comunidade, um dos melhores eventos aí entre todos que a gente já teve. E comenta aqui embaixo pra mim, se você já participou de algum evento de Halloween, e qual você tá achando melhor. Eu, sinceramente, tô adorando esse evento de Halloween, principalmente pela quantidade de XP que você pode ganhar. Por exemplo, a gente recebeu aí somente no começo dele, três linhas de tarefa, da Ariana Grande, dos Caça-Fantasmas e do Dionyssey Dark. Cada um deles te dando aí mais de 450 mil pontos de experiência. Vejam só, os desafios da Ariana Grande te dão 150 mil pontos de experiência, dos Caça-Fantasmas, 164 mil e do Dionyssey Dark, 164 mil. Totalizando aí 478 mil pontos de experiência, somente por esses desafios. Sem contar os pontos de experiência que você vai conseguir durante a partida que você tá participando. A Epic Games também, além disso tudo, a partir de amanhã 22 e depois novamente na sexta 29, vai dobrar o XP pra quem tiver jogando no final de semana. E bom, além disso tudo também, dentro do modo Pesadelos, o modo específico do Halloween dessa temporada, você pode conseguir dentro dele multiplicadores de pontuação. Vocês no meio da partida vão encontrar algumas pedrinhas dessa daqui brilhando, com o feixe de energia pra cima. Peguem essas pedras, porque assim vocês vão conseguir mais pontuação por isso. E uma dica também pra quem quiser solar esse modo aí dos zumbis. É um modo bem bacana, você pode solar esse modo tranquilamente. Porém, você vai precisar de algumas coisas. A minha dica é que você leve no seu inventário, pelo menos, uma foice, uma besta dupla, uma minigun e os outros dois slots, leve o item que você quiser. É, eu particularmente levo bastante cura-cura e algumas granadas. E é assim que você vai utilizar os itens. Se você estiver levando granada, por exemplo, você pode levar 6 granadas e 6 cura-cura, além da foice, da besta e da minigun, as granadas você pode utilizar pra quebrar aquelas pedras principais que geram os zumbis. Dentro de cada pedra, você tem um baú especial, que pode te dropar algum item que vai te ajudar bastante no decorrer desse modo. Pra cada uma dessas pedras, você precisa de 5 granadas pra destruir ele. Então, em geral, você sempre vai ter uma granada disponível, principalmente matando os zumbis, eles podem dropar alguma coisa do gênero. Além disso também, a foice você vai utilizar principalmente na última rodada, ao mesmo tempo em que você enfrenta o último chefe, aquele monstro gigante novo que a Epic Games inseriu com a última atualização. E o foco da foice é justamente nesse último período, porque ao mesmo tempo que você enfrenta o chefão, muitos zumbis surgem e o círculo da tempestade diminui. Você não consegue se locomover por muito tempo sem levar dano dos zumbis, ou o pior, levar o dano do chefe final, porque ele vai te arremessar pro meio da tempestade e ela vai te dar bastante dano, até mesmo o suficiente pra você ser eliminado. Então, com a foice, você pode rapidamente eliminar vários zumbis ao mesmo tempo e ter tempo pra atirar um pouco no chefe. Sobre o dano no chefe, as bestas duplas são uma das melhores opções que você tem, tanto pra eliminar os monstros que aparecem no seu caminho, mas principalmente pra causar dano no chefe final. Se você der uma bazucada sempre naquela ferida aberta no peito dele, você causa aí uns 100 pontos de dano. Porém, se você acerta um dano ali com a besta dupla, cada tiro causa 124 pontos de dano. Então, utilize minigun e besta dupla, ou qualquer outra arma, pra acertar a ferida aberta do peito desse último chefe. A foice, pra você eliminar os zumbis que surgem ao mesmo tempo e, ocasionalmente, pra você dar aquele golpe especial e poder se locomover com ela. E, além disso também, os outros slots de cura vão ser suficientes pra que você consiga recuperar um pouco sua vida ou seu escudo, caso você seja arremessado pra tempestade. Lembrando, foque em ter itens de cura, principalmente de HP, porque o escudo você consegue recuperar matando zumbis, porém o HP não. Então, essa daí é a dica que eu dou pra vocês. Primeiro, a foice é ótima pra você eliminar vários zumbis num período menor de tempo, principalmente a uma curta distância. As foices não utilizam qualquer tipo de munição, ou seja, você não vai se preocupar em recolher o loot que os monstros dropam quando você elimina eles. Você vai ter a besta dupla que utiliza munição média, ou seja, balas de AR, e a minigun que utiliza as balas de SMG. Ou seja, você não vai ter nenhum tipo de falta de munição durante o modo inteiro, caso você queira solar esse modo aí dos zumbis. E também comenta aqui embaixo pra mim se você já tentou solar esse modo e se você conseguiu ou não. Mas fica a dica, esse modo é muito legal pra você tentar sozinho, ele fica realmente um pouco mais desafiador, mas se você tiver sorte pra encontrar pelo menos uma foice nesse modo, com certeza você vai ganhar facilmente, tá bom? Lembrando, o loot todo depende muito de sorte. Por exemplo, em várias partidas que eu joguei, eu simplesmente encontrava loot horrível, verde ou cinza, AR, aqueles rifles do cubivel, terríveis, tudo vindo dos baús principais, depois de você destruir aquelas pedras roxas principais. Então vai muito da sorte o loot que você vai encontrar, mas se você tiver uma foice, uma besta e uma minigun, você certamente não vai ter grandes dificuldades pra solar o modo dos zumbis. Bom, e uma novidade também, que foi anunciada hoje pela manhã, é que a partir de hoje, todos os jogadores que jogam esquadrões abertos no Battle Royale, vão ter a opção de continuar com o mesmo time na próxima partida. Por exemplo, às vezes você tá jogando um modo aberto, não dá tempo de você adicionar quem você jogou na última partida, ou não tem como você convidar a pessoa pro teu esquadrão, e vocês acabam se perdendo. Porém, se você entrar no esquadrão aleatório, gostar daquele time, ou te convidarem pra jogar, você vai ter a opção de escolha de seguir pra próxima partida, mantendo o mesmo time que você encontrou. Ou seja, é uma funcionalidade muito legal, e vai facilitar bastante pra quem joga esquadrão aberto, porque eu sei que muita gente não tem amigos sempre online dentro do jogo pra poder jogar. Então essa funcionalidade, com certeza, vai ser de grande ajuda pra muitos jogadores. Bom, e agora falando de mais recompensas grátis, além de todos os itens de Halloween, a Epic Games nessa manhã anunciou mais três itens grátis. Eles anunciaram o campeonato Fortnite Pesadelos, e as recompensas são três itens cosméticos. Eles informam o seguinte, nesse final de semana, você vai ter a oportunidade de competir no primeiro torneio jogador contra ambiente. Ou seja, jogador versus bot, ou jogador versus inteligência artificial. Afinal, você vai competir eliminando todos os monstros do Cubiverse, e chegando, obviamente, até o chefe final. Ou seja, o mesmo modo que você tem agora disponível, que eu dei todas essas dicas pra vocês, vai ser o modo desse torneio. Ele vai acontecer a partir das duas horas da manhã do dia 23, no caso, a partir das duas horas da manhã de sábado, logo depois de sexta-feira, eu confundo um pouco isso daí, até o dia 24, domingo, duas horas da tarde. Você vai poder jogar até cinco partidas da ordem petuosa. Junto também com mais três amigos, afinal, o modo acontece em esquadrão, e você pode marcar o máximo de pontos possíveis pra que você consiga algumas recompensas. E eles avisam que você não vai poder entrar com o modo de preencher time, você já precisa entrar no modo com o seu esquadrão completo. e quanto mais pontos você ganha, mais chances você tem de resgatar todos os três itens grátis. Com 500 pontos nesse modo, você consegue uma tela de carregamento, que é essa daqui. Com mil pontos, você consegue o spray grafite irado, que é esse daqui também da múmia. E por fim, a terceira e última recompensa, com dois mil pontos, você consegue o emote com GG nesse formato de múmia. Essas, então, são as três recompensas que você pode ganhar, acumulando o máximo de pontos possíveis. E eles também avisam que a cada mil pontos que você marca no modo da Arda Impetuosa, você recebe um ponto do torneio. E a pontuação é acumulada das cinco partidas e convertidas por fim em uma tabela de liderança geral. Então, marque em muitos pontos, mesmo além do suficiente para você resgatar os três itens grátis, para você também poder ficar numa tabela de liderança boa. Afinal, assim como a Epic Games avisou, esse vai ser o primeiro torneio com recompensas também de jogador versus computador. Você não vai enfrentar outros players, você vai jogar com o seu esquadrão eliminando os monstros do cubiverso. Com certeza, uma oportunidade muito legal para todo mundo. E a Epic Games também informa que caso você não consiga jogar todas as cinco partidas com o mesmo time, caso você não goste do time que você formou, se alguém tiver que sair ou algo do gênero, você vai poder mudar de time tranquilamente. Porém, a cada combinação de um esquadrão, uma nova conta é formada na tabela de liderança. Ou seja, digamos que você jogou duas partidas com o time e as últimas três com o outro. A pontuação que iria para a tabela de liderança das duas partidas não vai ser somada com as últimas três. E para a tabela de liderança vale a pontuação final e total das últimas três partidas jogadas. Então, basicamente, esse é o campeonato que Epic Games anunciou com a temática do evento de Halloween, do Fortnite Pesadelos. Você vai receber, então, tela de carregamento, spray e emote com GG. Lembrando que você vai conseguir um item de cada, obviamente, mesmo porque não faria sentido ter dois. Então, digamos que você já tenha conseguido uma pontuação mínima na primeira ou na segunda partida. Você pode jogar normalmente as outras partidas para que os outros membros do seu time também consigam a pontuação mínima e resgatem as recompensas grátis. Bom, essas daí foram todas as últimas novidades e informações acontecendo no jogo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar todas as notificações. Não esquece também de usar o código Insider Oficial se você gosta do canal e quiser apoiar meu trabalho. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!